Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Muita paz para todos e espero que vocês estejam assim ainda experimentando essa energia, né, desse iniciozinho de ano. Então, feliz ano novo para todos, muita luz, muita paz e que seja espantado aí, né, esse fantasma dessa doença que mudou tanto a vida da gente. Então, vitória e força para vocês. Bom, vocês sabem, eu sou professora Rosivânia, né, então deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação. Voltando para mim novamente, eu estou usando um jaleco branco, uma blusa preta, um óculos mais marrozinho e meio transparente embaixo e muito bem acompanhada, sempre muito bem acompanhada da minha companheirinha Cristiane. E eu, né, convido você para participar da nossa aula de hoje. Então, como vocês sabem, é uma aula do nono ano, é a nossa sétima aula e eu sou a professora Rosivânia, mais uma vez, e vamos para a nossa aula de Geografia. Bom, o tema da aula de hoje tem a ver, né, com essa sequência de aulas que a gente já vem apresentando aí, né, que a gente está falando sobre os continentes. Então, de qualquer forma, já falamos sobre o continente americano e agora nós vamos falar sobre o continente africano, né, como vocês já sabem, nós temos nesses seis continentes e o primeiro que nós falamos sobre o continente americano e agora vamos falar sobre a África. Então, o que que tem, o que que nos reserva nesse continente? Como é uma aula só, é uma aula geral, nós não vamos aprofundar, né, porque também não dá tempo, ficaria muita coisa para poder ser dita. Nós vamos falar de modo geral, mas você aí no seu livro, você aí com a sua prova, você pode dar, né, essa particularizada para cada assunto que tem aí. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre o continente africano. Então, eu trouxe, assim, essa imagem, né, bem colorida, a questão dos animais, para a gente já lembrar, né, da savana africana, a questão do sol, porque nós temos deserto, né, o maior deserto do mundo a gente tem aí, temos também as florestas tropicais, né, a gente tem essa questão cultural, porque, para falar a verdade, se a gente fosse dividir a África mesmo, levando em consideração aspectos culturais, a gente teria mais de 300 países na África, se você fosse mesmo levar em consideração o dialeto, levar em consideração, né, característica do próprio povo, o comportamento, essas coisas, teríamos mais de 300 países na África. E também pelo fato dela ter sofrido, né, um grande processo de colonização, que também trouxe, né, esses aspectos, que não é só essa questão da exploração econômica, mas também tem a miscigenação, tem a vinda dessas culturas de outros países que se somam às culturas que já eram extremamente ricas, né, no continente africano. Então, sejam bem-vindos, né, a essa viagem pelo continente africano e, mais uma vez, eu digo, né, vamos falar dos aspectos gerais. Bom, como a gente não pode deixar, né, de começar, vamos localizar. O continente africano, né, ele, só pra vocês entenderem, ele é considerado o terceiro, né, maior continente do mundo, só pra gente entender, ele é o único continente que ele está em todos os hemisférios. Por exemplo, quando eu falo, quando eu falo isso, eu levo em consideração a linha do Equador, tá vendo aqui? Então, quando eu levo em consideração a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, o que que eu tô dizendo? Que eu tenho uma parte com relação à linha do Equador, que eu tenho uma parte do território africano no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul, quando eu levo em consideração a linha imaginária do Equador. Quando eu levo em consideração o meridiano de Greenwich, aí eu tenho uma parte no hemisfério leste e a outra parte no hemisfério oeste, ou seja, eu tenho África em todos os hemisférios do planeta. Se eu ainda for dividir assim, hemisfério norte, e aí eu pegar a poção oriental, e aqui é hemisfério norte, a poção ocidental. Eu também posso fazer a mesma coisa no hemisfério sul. Aí eu tenho o hemisfério sul, a poção oriental e a poção ocidental, que são algumas ilhazinhas que a gente tem. Então, de qualquer forma, eu tenho a África no ocidente, a África no oriente, a África no norte e a África no sul. Mas o que que isso impacta? Eu botei aí, né, praticamente um espelhamento dos aspectos relacionados ao clima e relacionados à vegetação, porque eu tenho uma linha do Equador aí ao meio cortando, então eu tô numa grande área aí, né, dos trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, claro que a gente passa, né, tanto do Trópico de Câncer, que aqui a linhazinha, né, do Trópico de Câncer, vocês percebem que a gente ainda tem um pedaço acima, e eu tenho aqui o Trópico de Capricórnio, que eu também tenho um pedaço abaixo. Então, bora só entender isso que a Pro falou, que é um espelhamento. Eu tenho aqui a linha do Equador, essa parte aqui é a Zona Tropical Norte e essa parte aqui é a Zona Tropical Sul. Perceba, tá vendo? Eu tenho essa faixa Tropical Norte e essa faixa Tropical Sul. Acompanha aí essa bolinha do mouse. O que que eu tenho aqui? Uma parte na Zona Temperada Norte, que é acima, né, do Trópico de Câncer, e uma parte na Zona Temperada Sul, que tá aqui também, né, abaixo do Trópico de Câncer. Então, o que que eu vou perceber? Que as características climáticas que eu tenho nessa região são semelhantes às que eu vou ter aqui. E as características climáticas que eu tenho nessa área central do planeta são a mesma que eu tenho tanto no Norte quanto no Sul. É tanto que eu vou ter deserto no Norte, deserto no Sul, área um pouco mais fria no Norte, um pouco mais fria no Sul, floresta temperada, né, equatorial, vamos dizer assim, porque tá, eu vou ter uma característica de floresta temperada ao Norte, uma característica de floresta um pouco temperada ao Sul, e eu tenho essa zona aqui tropical, que vai dar essa característica das florestas equatoriais, porque eles estão próximos, né, da linha do Equador. Então, percebam, né, que tem até um pedaço aqui, né, na Ásia, né, que pega um pedaço do Oriente Médio, que também pertence à África. Então, bora entender aí, né, nós temos a grande ilha de Madagascar, vocês que são a favor, né, e que conhecem esse desenho, né, sabem muito bem, assim, que eles chamam a atenção muito, né, dos aspectos dessa ilha. Então, já é uma ilha já conhecida pra vocês. Outra característica que a gente fala muito também da África, que a gente chama o Chifre da África, né, que é essa região aqui da Somália. Aí, eu não sei se vocês percebem, ele parece mesmo aquele do rinoceronte, ó, tá vendo? A gente precisa do rinoceronte. Então, eu chamo aqui o Chifre da África. Então, nós temos, assim, a nível de localização, bora dizer, primeiro, né, de limite, ela se limita ao norte, né, com a Mediterrânea, eu tenho aqui a leste, toda a questão do Oceano Índico e o Mar Vermelho. A oeste, eu tenho o Oceano Atlântico, né, banhando aqui. Então, eu tenho uma grande área de litoral, o que vai favorecer muito essa questão dos transportes, né, barítimos. E é uma região aqui, né, muito conflituosa, que até hoje você liga o jornal, praticamente tem uma informação aí desse espaço, porque ele é geopoliticamente instável, ainda tá sempre tendo algum conflito aí, né, alguma guerra nessa região aí do planeta. Então, ainda tem a questão, né, aqui desse pedacinho aqui da península, que tem toda essa parte religiosa, que briga, né, por esse território, e que até hoje, né, vários países, várias nações do mundo interferem pra dizer, né, pra chegar, né, a conclusão de quem realmente pertence a esse território aí. Então, a nível de localização, eu tenho ao norte o Mediterrâneo, aqui eu tenho ao oeste o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Índico e o Mar Vermelho, e aqui se encontra, né, o Atlântico com o vermelho, ou com o Índico, desculpa. Então, eu tenho aqui um, o terceiro maior continente do mundo, e ele é cortado, né, por três linhas imaginárias na horizontal, né, que, no caso, três paralelos, que é o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. E eu ainda tenho esse meridiano, né, são vários meridianos, mas nós temos o mais importante, mora a dizer assim, que é o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que divide exatamente o planeta em hemisfério oeste e hemisfério leste, né, ou oriente e ocidente. Vamos lá? Bom, na realidade, nós temos aqui algumas características físicas, né, para a gente ir observando aí. Então, o continente africano, ele, como você está observando, aqui é um mapa, né, a gente costuma chamar esse mapa de relevo, mas, na realidade, ele é um mapa altimétrico. Eu já falei em outras aulas, mas não precisa nada repetir. O mapa altimétrico, ele fala da altura do terreno, né, ele vai observando desde as áreas de depressão, que todo mundo já sabe que é um mapa de altitude, ele não é um mapa de altura, ele é um mapa que leva em consideração a altura, mas é baseada em um aspecto, no caso, no nível do mar. Então, eu vou contar a altura a partir do nível do mar, e na altura da base para o topo, né, que faz diferença isso, que às vezes pode estar embaixo da água. No caso da gente aí, a gente conta como marco zero o nível do mar, e aqui está acima do nível do mar, altitude positiva, abaixo do nível do mar, altitude negativa, que as outras coisas medem, normalmente, da base para o topo. No caso da altitude, não, a gente leva em consideração o nível do mar. Então, eu tenho aqui, né, as, bora dizer assim, variando na parte de planaltos, porém, a partir, né, dos 500 metros de altitude. E eu tenho algumas áreas, né, mais recentes, que são essas mais escuras, ou seja, que foram os últimos eventos que se formaram, e não a gente tem aqui a cadeia do Atlas, né, chamando muita atenção. A gente tem os planaltos da Etiópia, né, essa parte aqui, como eu já falei para vocês, da península, né, da Somália, todo mundo já viu também, né, quando a gente estava falando sobre questão de península, que é essa poção de terra que adentra, né, o mar, né, um pedaço de terra que adentra o mar, como ele é bem, né, protuberante. E o fato dele parecer com o chifre do rinocerante, como eu já falei, né, fala isso aí. Então, eu tenho o planalto, né, dos grandes lagos, a gente tem a questão do Rift Valley, desse lado, então, a gente tem uma série de coisas aí. E o mais interessante aqui, que é essa área aqui, né, mais aplainada, que representa o deserto do Saara. Aí, como eu falei que é um espelho, lembra que eu falei, a gente tem aqui o deserto do Saara, aqui embaixo nós temos o do Calahari, né, então é um, bora dizer assim, um espelho, bora entender desse jeito. Aqui nós temos as áreas de depressões, que são essas mais próximas, né, do mar Mediterrâneo, e as áreas mais aplainadas, né, as próximas de rio, que são as áreas de planícies, e que os rios são muito importantes aí nesse espaço, uma vez que a gente fala de uma região com bastante escassez de água. Só pra gente entender também esse espelhamento, ó, ele não é só ali, né, na parte do relevo, ele é quase que praticamente também no clima e na vegetação, já que a gente tá falando das mesmas características de zonas climáticas, tropical norte, tropical sul, temperada norte, temperada sul. Então, olha o que eu vou observar aqui, ó, quase que é o mesmo desenho, pintado com cores diferentes, ó, tá vendo? Aqui eu tenho aqui vermelhinho, aqui eu já vou ter a parte amarela, aqui essa partezinha aqui do deserto, ó como ele já vai repetindo, é claro que não é igual, né, gente, mas é bastante semelhante. E aí eu vou desde aquela vegetação, com característica do clima equatorial, que você já lembra lá do Brasil, né, esse clima tropical, com duas estações definidas, né, com uma seca, outra chuvosa, porque clima, vegetação, a gente aprende as características sobre elas e você vai aplicando nos diversos cantos do planeta, ela não muda, né, muito, quer dizer, varia um pouco, assim, a questão da estação em que ela ocorre, mas as características, né, do porte, do comportamento da vegetação ou do clima é o mesmo, né. Então, o que a gente vai observar? Essas áreas de deserto, com também vegetação, vegetação, que é vegetação de deserto, que é quase inexistente, né, tem toda aquela característica. E os desertos daí a gente tem, desde aqueles desertos, né, que a gente tem aquelas dunas de areia, até também aqueles desertos com bastante pedras, né, que é o que vai até predominar muito. A gente tem aqui essa parte tropical, que diga-se de passagem, a gente, né, essa parte tropical junto com a do semiárido, é uma parte que já foi bastante devastada, já foi bastante, assim, explorada pelo próprio processo de colonização da África, que é muito intenso, e que até hoje a gente ainda, né, observa isso. Essa região aqui, ela está, né, principalmente essa parte aqui do semiárido, a gente já vai observando, ó, está vendo, que a vegetação, ela caiu bastante de porte, né, ela praticamente foi quase toda desmatada para ceder aí espaço da agricultura, né, de plantêxtil, que é uma agricultura que, na sua grande maioria, são, é um único produto, e a característica principal que é ligada, né, para o mercado externo. Então, essa área, pelo próprio desenvolvimento econômico que teve aí, né, com essas agriculturas em formato de plantêxtil, né, com características de plantêxtil, prejudicou bastante isso aí. É claro que a gente usa o mapa de vegetação original, mas, em compensação, a gente já vai perceber que é uma área bastante devastada. Logo abaixo, tem a área, né, das savanas, que aí todo mundo, acho que quando fala da África, é a primeira coisa que todo mundo lembra, né, das savanas africanas, querer fazer um safári, querer fazer, né, aquele passeio de jipe para ver os leões, as girafas, né, os outros animais. Então, é uma área já bastante conhecida, bastante explorada também na indústria, né, cinematográfica, vocês veem isso em muitos filmes, até quando a gente pega, lembra do início, quando a Pro começou falando, né, sobre o continente africano? A Pro mostrou logo ali as girafas, já trouxe uma característica dessa área aí, né, das savanas africanas, com aqueles capins meio assim, amarelo-dourado, muito bonito. Quem já assistiu também aquele filme, Os Deuses Devem Estar Muito Loucos, que pega essa parte, né, do deserto, né, essa região aqui do deserto. Então, a África, ela já é muito explorada, assim, as suas imagens, pela diversidade de paisagens que nós temos. Porque eu comecei falando também da diversidade de povos, a diversidade étnica, mas também, relacionada aos aspectos naturais, ela tem uma diversidade muito grande. Então, você vai ter desde áreas muito secas, até áreas que chovem bastante, que é exemplo, né, dessa região aqui da floresta equatorial. Lembra lá da nossa floresta amazônica, aquelas características, né, de ser aquela floresta exuberante, né, com árvores dos mais diversos fortes, com aquela quantidade enorme de chuva, que até favorece essa questão, né, da distribuição e regularidade, né, das chuvas no continente. A gente também tem essa característica aqui. Então, só para vocês entenderem, é quase que um espelhamento. Tipo aquela brincadeirinha, né, quando a gente faz, quando está no infantil, que, né, vamos dizer assim, no Fundamental 1, que a gente pinta e quando você fecha a folha que você volta, você vê isso. Então, a gente, né, professora de geografia, adora usar esse esqueminha, esse modelinho para dizer sobre as características da África. E que quando você faz o clima e vegetação, é como se você fechasse e no que você abrisse teria as mesmas características. É claro que você sabe que isso acontece porque exatamente a vegetação, o clima, né, interfere, basicamente, no que tipo de vegetação você vai ter. Se é um clima mais úmido, a vegetação mais exoderante. Se é um clima mais seco, ou vegetação incipiente, ou vegetação nenhuma, como é o caso que a gente vai observar aqui em algumas partes, né, do deserto do Saara. Bom, mas aí, esse deserto do Saara, ele já serve até para dar uma característica para a gente dos limites da regionalização. Então, eu tenho aqui nessa região aqui o deserto do Saara, tá vendo? Então, ele acaba dividindo o continente africano em duas regiões. Essa, é claro que a gente tem a divisão regional mesmo, a interna, mas ele já divide em duas regiões, levando em consideração aspectos econômicos. Eu tenho aqui a África do Norte, a setem trional, né, e essa África do Norte aqui, que é considerada, vamos dizer assim, né, a África de características religiosas bastante semelhantes, porque ela já pega nessa característica do Oriente Médio, já traz lá as religiões muçulmanas, ligadas ao islamismo. Então, e também aqui, pelo fato da grande quantidade de reservas petrolíteras, esses países aqui, eles são mais ricos do que, no caso, o da África Meridional ou Sub-Sahariana, né, ou seja, abaixo do deserto Saara. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho esses cinco países, né, o Egito, a Líbia, a Argélia, Marrocos e Tunísia, e eu tenho aqui esse território, né, chamado ali, né, Saara Ocidental. Aí, junto a isso, aqui na, que vai formar, né, religião diferente, características diferentes. Ah, só chamando a atenção, quem tá assistindo, né, essa novela que tá passando agora, né, reprisando, ela passa no Marrocos, gente, que muita gente pensa que é lá na Ásia, mas o Marrocos, aqui, ó, na África, né, essa, essa novela que, a Pró esqueceu o nome agora, mas que tem Jade, né, que vem contando toda essa característica ali, né, aquele sofrimento dela, com o Lucas e tal. É a Pró esquecer, eu dei um branco aqui, é pra esquecer o nome da novela. Mas, de qualquer forma, acho que é Caminho, não, Caminho das Índias não, aí tá errado mesmo. Deixa pra lá, apagar essa ideia aí. Mas é a novela que tá passando agora, e ela, né, acontece do Marrocos. Bom, é porque a Pró não tem muito tempo mesmo de assistir novela, né, mas tudo bem. Aí, o que acontece? aqui na África Sub-Sahariana, que é abaixo, né, do deserto do Saara, a gente vai pegar essa parte aqui de países extremamente adaptados aos climas severos, secos, né, onde tem a população, né, dos Tuaregs, que é uma grande tribo, né, vamos dizer assim, né, que eles já são adaptados a essa região seca, né, de falta de água, de falta de vegetação, é que sofre com esses ventos, com essas amplitudes térmicas, que é essa diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Então, eles já são extremamente adaptados. Claro, tem vários povos, mas como a gente tá falando muito sobre essa questão, né, de você saber, mais ou menos, o que é os Tuaregs, eles são os povos que mais aparecem, né, nos filmes, quando pega qualquer situação do deserto ali no continente africano. Então, aí a gente vem, é claro que nem todos os países são pobres, que a gente tem a África do Sul, né, que é considerado, né, um dos países mais ricos daqui da África subsaariana, e ele está extremamente montado nas grandes quantidades de reservas, né, de pedras preciosas do planeta. O que gerou aqui todo aquele conflito, né, entre essas disputas de território e também a questão, né, durante muito tempo, as questões raciais com o apartado, onde a população mesmo local e sofreu muito com esse processo de colonização que a gente até quando estuda, né, ouve falar de Nelson Mandela e todo, a gente estuda um pouco a história, né, da África do Sul, da África como um todo e principalmente, né, da África do Sul. Então, eu tenho aqui a África do Norte, acima, né, do deserto de Saara, e a África, né, meridional, África do Sul ou subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Aí eu coloquei a África Mediterrânea também, né, a gente considera que é a África Mediterrânea, porque vocês lembram que aqui tem o Mar Mediterrâneo, situado ao Norte, do deserto de Saara, as características, né, como eu falei, referente ao Oriente Médio, né, são nações que, né, são muçulmanas, e a África subsaariana que compreende toda a localização sul, correspondente a 75% do continente. Então, espero que tenha ficado, né, certinho aí pra vocês. Aqui, né, como eu disse, tem uma variação enorme, aqui a gente cita os principais, né, a população negra no continente é 70%, né, falando da composição étnica, a gente tem os bantos, né, os sudaneses, os bantos pra gente tem uma importância, né, é grande também, né, na nossa história, né, os bantos sudaneses, os nilóticos, os ostentotes, hoje a Pró tá engasgando tudo, os bosquímanos e os pigmeus, esses bosquinhos, ah, não sei se vocês já assistiram o filme, né, os deuses devem estar muito loucos, eles, né, falam desses povos aí, onde eles são povos corredores, eles não têm transporte, não tem nada, eles, todos os lugares que eles vão, eles correm, e eles ensinam como é que eles se comportam em meio a tantos animais, né, que poderiam, né, até atentar contra a vida deles, e eles convivem ali sem precisar estar matando aqueles animais, e na realidade sofrem muito com a matança, né, dos animais, no caso dos elefantes, para a retirada, né, dos dentes, para fazer besteira, tipo cabo de bengala cinzeira, essas coisas, e aí acabam matando os elefantes, então é uma região que sofre muito com esses caçadores aí, né, então os brancos, né, que são 30%, porque às vezes a gente, quando fala da África, pensa que só tem negro, mas na realidade não, né, a gente tem mais na África do Norte, e também alguns, né, na África do Sul, por conta do próprio processo, né, de colonização, mas os brancos, eles têm essa característica, que eles estão mais ao norte do continente, né, que aí entra muito a questão dos povos árabes, né, dos egípcios, os semitas, que também tem muitas questões de conflitos envolvendo eles, os berberes, que são os claregues, e os etíopes, os etíopes também, a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre eles, principalmente, né, pela questão dos esportes, virou mexeu, eles estão ganhando, né, provas relacionadas à corrida, e como eu falei para vocês, que tem muito essa coisa, né, de eles se desenvolverem nisso, porque é característica mesmo do lugar, as pessoas irem andando, irem correndo, é claro que o desenvolvimento já chegou, eles usam os carros, mas já é uma característica cultural mesmo no espaço. Há ainda brancos, né, de origem europeia, que, como eu falei, né, a miscigenação, principalmente na África do Sul, por conta, né, de toda aquela segregação espacial que ocorreu, destacando-se os anglo-saxões, os boerês, né, os descendentes dos colônios franceses e holandeses. Então, a gente vai encontrar muito, principalmente lá, e justamente pelo fato de que descobriram, né, aquela, que eles estavam montados, né, nas pedras preciosas, preciosas, e aí sofre muito com relação a isso. Então, tem vários filmes falando sobre a África e todos eles mostram mesmo os costumes, né, da população africana. Então, e também, infelizmente, né, toda a pobreza que esse processo de colonização, porque a África tem muita riqueza natural e os europeus descobriram isso há muito tempo atrás e até hoje eles ainda exploram muito essa região. A população é estimada, né, de mais de um bilhão de habitantes, né, 15% da população mundial. A densidade demográfica, 30 habitantes, né, por quilômetro quadrado, mas isso significa que, não significa que está tudo espalhadinho direitinho, porque a gente tem grandes áreas de desertos, então, a gente tem uma grande concentração, principalmente nas áreas, né, onde tem um maior desenvolvimento lá, né, o crescimento vegetativo é 2,45 ao ano, né, considerado o maior do mundo, porque hoje a gente está tendo muito um controle e a natalidade aí está diminuindo bastante essa questão, né, do número de nasceres. Então, a natalidade, né, que é de menor do que 25,49, no caso, o menor país que você vai encontrar é 25,49 e o maior 42,39, isso é muito, gente, e ainda são dados de 2013, então, nasce muita gente, embora também morra muita gente, tem uma expectativa de vida baixa por conta, né, de toda essa situação, não todos os países, é claro, os países ricos, é diferente isso, mas a gente vai ter muita questão de fome, muita questão de guerra ali, onde os terrenos, porque o que a gente pensa aqui, porque tem muito deserto, que lá os solos não são férteis, isso não é verdade, os solos africanos, eles são bastante férteis, mas, em compensação, o próprio processo, né, de ter muitas minas, o processo de, dos plantejos, acabam empobrecendo um pouco esse solo, ou deixando áreas agricultáveis impróprias, por conta de todos esses conflitos que existem, e aí faz com que a população, ela padeça mesmo de falta de alimento, carente mesmo de tudo, gente, a gente fala falta de alimento, mas na realidade é saneamento básico, né, a questão da água, de esgoto, a questão da moradia, é de tudo, de tudo falta lá, então eles sofrem muito, é uma população muito grande que sofre muito também. A mortalidade, né, o lugar menor é 7, né, 7%, e a maior 13, então é muita gente também que morre, até no lugar com o menor índice ainda é muito grande. A questão das doenças, né, a fome, a AIDS, agora a gente está tendo o problema da COVID-19, enquanto muitos países do mundo já estão aplicando a segunda dose de reforço, né, pensando na segunda dose de reforço, e a gente tem a África ainda que não tomou nem a primeira dose, gente, então a disparidade desse continente é muito grande. Então, como eu falei, né, da distribuição da população, as áreas dos desertos, olha aqui, tá vendo? O deserto do Saara e o do Kalahari, aí é claro que deserto é área de expulsão, né, porque ela não é atrativa, só os povos adaptados que ficam, então quanto mais escurinha a cor ali no mapa, eu vou observar que tem uma quantidade maior de população, então são aquelas pessoas, né, que possuem, vamos dizer assim, o lugar que tem mais gente que possui solos férteis, vale fluvial, delta, aqui mesmo na região do Egito, o próprio Rio Nilo favoreceu muito, né, o desenvolvimento do espaço aí, então a baixa densidade demográfica está ligada à área dos desertos por conta, né, de toda a severidade, das temperaturas, da falta de água, da falta até de estrutura para poder se construir alguma coisa lá. Então, a religião na África, nós vamos encontrar, né, os três grandes, vamos dizer assim, grandes troncos religiosos do mundo, que tem o islamismo, o cristianismo, o protestantismo, e temos também o particular lá, né, que é o animismo, que são rituais praticados por muitos povos negros e que enfrenta muita discriminação, né, no mundo também, diga-se de passagem. Nós temos aqui, né, a gente falou disso, talvez até a Pró deveria ter dito isso antes, mas a origem, do nome África vem de Avrigan, né, que de qualquer forma é o Afri, né, e que foi a tribo, né, da Berberi, que na antiguidade que habitava esse continente e começou falando sobre isso. São mais, né, de 30 milhões de quilômetros quadrados, é o nosso terceiro maior continente, como eu já disse antes. A gente tem, né, a divisão política 54 países, né, então são mais de 50 países aqui, mas se a gente fosse levar em consideração as etnias, teríamos mais de 300, mas aqui vocês percebam também que as fronteiras africanas, elas são linhas, o que dá indício de forte colonização e delimitação de território. Só que quando você faz isso num lugar onde a gente tem várias etnias, várias tribos, vários povos reunidos, muitas vezes dividiram esses territórios aí, porque eu dividi entre os países colonizadores e não levei em consideração o povo que já estava no lugar. E aí, essas zonas geram zonas de conflito contra, no caso, o povo que vem do exterior e gera também zona de conflito entre os povos locais, porque eles, né, ficam querendo conquistar suas terras ali de volta e agora, né, já foi entregue para outro espaço, então, os conflitos são internos e externos para manter essas fronteiras aí. Então, existem muitos países que vai, que volta ao nome, é um exemplo, né, do próprio Congo, que já foi Zaire, que depois voltou de novo para ser Congo, vai dependendo da história aí de que caminho vai levando e que a gente, né, infelizmente, vai observando e quem sofre mesmo é a população com fome, com mutilação, né, por conta dessas minas terrestres que ainda tem muitos. E a gente ainda tem muito espaço aí que ainda está, infelizmente, sob possessão, né, dos colonizadores. Aqui, está bem destacado aqui os rios, vocês percebam, né, que tem grande importância esses rios, uma vez que a gente está falando de áreas, né, de deserto aqui mesmo nessa região do deserto, a gente tem um grande rio importante, né, que é o Rio Milo, um rio bastante extenso e que deu toda essa característica de riqueza, né, para os povos do Egito, principalmente, que eles, né, acabaram desenvolvendo técnicas agrícolas no meio do deserto para que, para que, bora dizer assim, elas fossem hoje esse desenvolvimento, essa potência que eles são. O Rio Milo, ele é formado, né, pelo Rio Milo Azul e o Rio Milo Branco e depois ele se junta e forma o Rio Milo. A gente tem, né, o Rio Níger também, que é outro rio extremamente importante aqui, né, nessa região que vai abastecer, né, toda essa parte aqui, principalmente na área dos plantestos, né, da agricultura para exportação. E aqui, né, o Rio Congo, que quem assiste diversos filmes aí, né, que sempre tem, passando por esse rio, que tem uma série de coisas místicas, né, que o pessoal fala sobre ele, tem a característica também de ser a maior bacia hidrográfica aí, né, do continente africano, que é a bacia do Rio Congo, né. Então, a gente tem o Rio Zambés e vários outros lá, o Orange, mas eu percebo que eu tenho uma quantidade maior, né, de rios assim, né, com grande extensão, mas aqui do lado do Oriente. A gente tem uma série, né, de golfos, de lagos, de tudo, então, a região, ela precisava, né, no caso, ter mais, mas de qualquer forma, esses rios, eles já dão uma grande importância. separei aqui algumas curiosidades, né, que no dia 25 de maio é comemorado o Dia da África, né, que o Seychelles é o menor país africano, o maior país é o Sudão, inclusive tem até várias músicas falando, né, sobre o Sudão, o país mais rico do continente africano é a África do Sul, principalmente pela sua grande quantidade de reservas de pedras, né, naturais, inclusive aquele do filme Titanic, aquele, né, de diamante azul, lá no filme fala que foi achado, né, na região, né, da África do Sul, aquele diamante lindérrimo lá que o Rouse, né, ela carrega, né, no pescoço ali que o ex-noivo dela deu pra ela. Então, gente, falando da África, né, de modo geral, é diversidade, diversidade climática, diversidade de paisagem, diversidade de povos, porque às vezes você pode achar que na África é tudo igual, mas na realidade não é, são várias, são vários tipos, vamos dizer assim, de regiões diferentes, tem a região dos muçulmanos, tem a região dos católicos, a religião, né, do protestantismo, do menino. Então, a gente pega essa área aí que você, só por religião, você já percebe que tem essa diferença, tem os povos também, a gente acha que só tem povos negros, mas tem também os povos brancos, é, é muito diferente, muito diferente mesmo. Então, quando se fala de África, a gente fala de diversidade, infelizmente, a gente também fala de pobreza, fala de todas as carências humanas de remédio, de alimentação, de moradia, dignidade mesmo, humana, falta muito lá, sem falar que isso tudo reflete na saúde da população e que boa parte dessas doenças aí, né, que deixam a gente enfraquecido, é o exemplo da AIDS, é o exemplo, né, da cólera, é uma série de outras doenças, a gente vai, infelizmente, ver que é muito presente ainda aí nesse continente e agora com a COVID piorou bastante, então, como vocês viram, né, a África tem muito conteúdo, não dá pra ficar tudo numa aula só, mas eu sei que você é esperta, você vai fazer outras leituras, eu tentei resumir o máximo possível, espero que você tenha gostado, que tenha aprendido e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.